Quem puder compartilhar essa live, o link, né? Vai ali no compartilhar, compartilha para os seus amigos tanto nos grupos de bonsai, do WhatsApp ou do Facebook ou na sua linha do tempo mesmo, tá? Eu vou... como é que tá aí? Eu vou desfolhar um pouco mais, vou acabar de desfolhar e podar e depois eu vou pegar a câmera e fazer algumas... mostrar mais em foco, tá bom? Quem puder dar o legalzinho aí também é legal, tá? Obrigado. Vamos lá, tirar isso aqui. A madeira seca é difícil, olha. É. A molhada, o veio é mais bom. Isso. A madeira, isso aí que o Diego tá falando é interessante. A madeira, quando ela tá muito seca, ela sai em bloco, né? Ela não sai mais em veio e aí ela não consegue fazer as fibras. Isso é meio complicado. Então, quando a gente trabalha uma madeira verde, ou seja, tu mata aquele galho e trabalha, é mais fácil. Essa árvore, ela já tá assim há um tempo preparada para trabalho, mas não foi trabalhada ainda a parte madeira. Ele tá fazendo isso agora. Então, tem que... é um pouco mais trabalhoso mesmo. Isso aqui vai... Tem que ficar com água, acho que pode puxar um pouco mais. Então, mas sempre cuidado quando fizer a madeira morta, aonde for ficar, quando for chover e acumular água. É bom fazer ou fazer um furo, que eu não gosto muito, mas se tiver que fazer, que faça um furo, ou que dê uma transpassada aqui na madeira para quando a água passar da chuva ou de uma rega não ficar empoçando, porque daí calor e água é fungo, podridão e coisa desse tipo. Oi? É, pode, pode furar. Aí tem que fazer um furo grande, que pode sujeirar, que dá do dia a dia, porque ela também trabalha.